Tem que descansar por aqui, Adil. Tem que descansar por aqui, Adil. Tem que descansar por aqui, Adil. Não pode descansar. Se eu despedir água, eu descansei. Não pode descansar. Tamp, 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 tamp. Great! 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 Vai na frente, vai na frente! Certo! Quer que segurada! Vai em cima montagem, Certo, o pavolo tanto o avó. Show o privilegedismo... É, você tava fazendo FPC, não tava? Tchau!